Então aqui essa arru, a gente vê que ela é formada em vários níveis. Aqui tem um nível, mas acima lá na estrada, perto da estrada tem outro nível onde estão os fornos. Ali tem uma caverna e aqui vai descendo em direção ao mar, em que a gente vê outras estruturas. Isso mostra a evolução da sociedade ao longo do tempo. Diferentes famílias, clãs que habitaram essa parte da ilha foram construindo diversas estruturas, umas sobrepostas às outras, conforme o tempo ia passando.